Fala galera, aqui é o Panetone e te volta com Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje vamos analisar o Super Saiyan 3 Goku que acabou de receber um Easy A na versão global É um personagem que ficou muito poderoso, então hoje a gente vai entender um pouco melhor como essa nova forma dele funciona Vamos dar uma olhada na passiva, super ataque, link skills, categoria Vamos aí tentar calcular mais ou menos o dano potencial, a defesa desse cara E também os diferentes times que esse cara pode participar, tá bom? Não é só aquela análise clássica que eu sei que muitos de vocês curtem aqui no canal Então antes da gente já pular pra esse vídeo, já deixa esse like aí embaixo, cara Prioridade, começou o vídeo do Panetone, você bota o like e aí você pode continuar assistindo, tá bom? Então vamos lá galera, tô com o Wiki aberto, tô com várias páginas aqui abertas hoje também Com diferentes personagens que a gente pode mesclar com esse cara pra usufruir o máximo que esse cara pode dar Tanto de dano quanto de defesa, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, vamos tentar entender quais são as principais mudanças desse cara E por que que muitos consideram esse cara aqui como um dos melhores T-Wars de líderes de tipo, tá? Ultimamente, dessas últimas transformações que a gente recebeu, tá bom? Então ele é um líder do tipo tech, tá? Claro, ele já era antes com 120% e 50% pra extreme Agora ele passa pra 130% e 90%, tá? Então, isso aqui é um número bom, razoável, porém, como vocês vão ver, você nunca vai usar esse cara como um líder, tá? Provavelmente você sempre vai colocar ele em algum time de alguma dessas outras categorias aqui Esse cara participa de uma infinidade de times, então é muito fácil você conseguir colocar ele em vários times diferentes Ele tem Link Skills muito fáceis de combar com qualquer outro personagem, tá? A sinergia dele com outros personagens é muito alta Golden Warrior, Super Saiyan, Fierce Battle São três categorias, são três Link Skills que geralmente são aí muito comuns entre personagens, tá? E aí você tem alguns bônus, como por exemplo, Over in a Flash Caso você tenha outro personagem com isso, vocês já ganham aí Ki mais 3 O que sempre, claro, é muito bem-vindo, tá? Mas eu vou falar sobre isso depois Eu não acho que você vai usar esse cara como um líder sempre, tá? Talvez uma vez ou outra aí pra usar o tipo Super Tech Mas mesmo pra Super Tech você vai ter outras opções mais interessantes E a gente pode falar sobre isso depois, tá bom? Então, vamos começar pela habilidade passiva, galera Porque isso aqui foi um bônus bem legal que esse cara recebeu Primeira coisa, ataque e defesa mais 130% Começa a luta, ele tem esse bônus Lembrando que ele tem stats novos, né? Stats de personagem com Easy A Então, ó, quase 20 mil de ataque Isso é muito importante, galera Quase 20 mil de ataque Não é pra qualquer personagem Principalmente personagem T.U.R E também defesa de quase 11 mil, tá bom? Também é muito alta Então, quando ele recebe um bônus aqui de 130% pros dois Ataque e defesa Ele realmente já fica muito bom Se a gente parasse por aqui Já seria um personagem ok Tipo, sólido assim Realmente por causa de todo esse cálculo com os stats altos que ele tem, tá bom? E aí, aqui vem uma coisa que eu não gosto tanto, mas paciência Ele tem uma chance, galera, de 50% De aleatoriamente mudar uma orb de algum tipo Que não seja tech Pra Rainbow, tá? Então, uma a cada duas rodadas Esse cara vai aparecer, tá? Em média E vai mudar as orbs pra Rainbow Por que que isso é vantajoso, galera? Porque pra cada orb Rainbow Que esse cara pegar na vez dele Ele vai aumentar o ataque e a defesa dele por 30% Esse aumento de 30%, galera Não é separado do 130% Significa que se você pegar uma orb Rainbow Esse cara vai ficar com 160% de ataque e defesa Tá bom? Então, pegar uma orb colorida Não é tão vantajoso Como seria se isso aqui fosse calculado separadamente Porém, faz uma diferença muito grande no cálculo desse cara Porque ele não tem outros grandes bônus pra receber durante a luta Então, pegar a orb, galera Vocês vão ver aqui que vai ser fundamental pra esse cara Se você durante a luta pegar só umas duas orbs Esse cara vai sofrer muito Ele vai levar muito dano Talvez ele não dê tanto dano A partir do momento que você começa a pegar 3 ou mais Rainbow Orbs O que não é fácil Esse cara começa a ficar muito bom, tá bom? Então, esse é um cara que eu fico um pouco dividido Quando eu analiso um cara como esse Porque ele pode ser muito bom Mas se, dependendo do RNG Se você não tiver aqueles 50% rolando E você pegar só uma Rainbow Orb Cara, naquele turno Toma cuidado Então, é um cara em que você Toda vez que você tiver ele na rodada Você vai ter que ser muito estratégico O cara colocar ele numa posição Sempre que ele talvez não receba muito dano Caso você saiba que ele não vai pegar muitas Rainbow Orbs E a gente vai falar um pouco mais sobre opções que você vai ter De combinar esse cara com outros personagens Que possam ajudar ele a ficar um pouquinho melhor E por fim Ataque efetivo Dano efetivo Contra todos os tipos Por 7 turnos A partir do início da luta Engraçado Isso aqui é muito comum Para personagens Super Saiyan 3 Quer dizer, super comum Você tem alguns outros personagens Como o próprio Gotenks Physical Como eles tem essa forma Super Saiyan 3 E é uma forma que no anime No mangá É uma forma que ele Não pôde usar por muito tempo Ele geralmente vai ficar mais forte Só no início da luta Tá bom? Dano efetivo Como vocês sabem, galera Vai possibilitar que esse cara Dê um ataque a qualquer outro tipo Inclusive contra a Inti Como se ele estivesse atacando Um personagem ADL Isso é excelente Para eventos como Super Battle Road Em que você às vezes Vai ter vários adversários De várias cores do outro lado E você vai sempre poder dar um dano Como se todos aqueles caras Fossem ADL Ou seja, fossem levar um dano A mais desse cara Tá legal? Dano efetivo Geralmente multiplica o seu dano Por 1,5 Então é um ganho de 50% Que esse cara vai ter Nesses 7 turnos Do início da luta Tá bom? Quando esses 7 turnos acabarem Pessoal Não significa que esse cara Vai ficar horrível Tá? Ele vai continuar defendendo bem Dependendo das Rainbow Orbs Que você pegar Ele pode continuar atacando Muito bem Mas O fato dele ter 7 turnos Com dano efetivo Diz pra mim Que na maioria das vezes Você vai usufruir Apenas isso aqui Em raros momentos Você vai querer realmente Colocar esse cara Em eventos longos Tá? Como um LGE Por exemplo Num evento como um LGE Você tem que tomar muito cuidado Com esse cara Porque A gente vai ver daqui a pouco No super ataque dele Ele não tem aqui Um stack Tá? Então Ele pode sofrer um pouquinho Em eventos mais longos Até porque Vai ter um momento Que ele vai perder isso aqui E vai ficar um pouco mais difícil De ele dar dano Tá bom? Mas o fato dele ter Dano efetivo Já dá um sinal pra gente De que no Hidden Potential Talvez faça mais sentido A gente dar combo pra ele Priorizar dano adicional Do que crítico Porque o crítico Entre os cálculos do crítico Ele já considera também Dano efetivo Então Se esse cara já vai Tá dando dano efetivo Na passiva Com 100% de certeza Durante 7 turnos Talvez faça mais sentido Você pensar um pouco mais Em combo Do Hidden Potential Tá? Mas se você quiser realmente Usar esse cara Em talvez batalhas mais longas Também E você queira sempre Que ele dê dano efetivo Talvez faça sentido Você focar também Em crítico pra ele Tá bom? Fica muito De cada um Tá bom? Cada um pode ter uma estratégia Mas eu sugiro Que vocês foquem um pouquinho mais Em combo Nesse cara aqui Tá bom? E agora vamos ver o super ataque Porque isso também inclui A estratégia do super ataque Tá? Apesar dele não ter stack Ele vai aumentar o ataque E a defesa dele Por um turno Em 30% Galera Qualquer aumento de defesa Num super ataque É muito útil Porque isso aqui significa Que depois de todo o cálculo De defesa que esse cara vai receber Ele ainda vai multiplicar A defesa dele Por 1.3 Tá? Então qualquer ganho adicional De defesa No super ataque É sempre muito bem vindo O que significa o seguinte Se esse cara der 2 super ataques Antes dele levar dano Ele vai aumentar Essa defesa Duas vezes 30% Ele vai ter Um aumento de 60% Na defesa geral dele 1.6 Multiplicado por toda a defesa De todo o cálculo Que ele fez Então Ele se torna Muito mais defensivo Ele consegue aguentar Muito mais dano Inclusive de eventos Bem difíceis Tá legal? Então Eu acho que esse é mais um fator Pra pensar bastante Em colocar combo Nesse cara Se esse cara der 2 super ataques Na mesma partida Você vai usufruir Desse dano efetivo Nos primeiros 7 turnos E você vai ter um cara Mais ofensivo E mais defensivo Além disso Ele tem uma chance De 30% De causar stun Por 2 turnos No adversário Isso é útil também Em eventos como Super Battle Road Só que 30% É muito baixo Então se esse cara Der 2 super ataques Você tem uma chance A mais De conseguir dar stun No adversário Tá bom? Então pra mim Tudo aqui Sinaliza que esse cara Tem um favorecimento Maior com combo Do que com crítico Tá legal? Por causa do stun Por causa desse aumento De defesa E também do ataque E pelo fato dele Já ter dano efetivo Tá bom? Então cara O personagem que tem stun Bom defensivamente Tem chance de mudar Orb pra rainbow E ele ainda tem dano efetivo Faz com que esse cara Seja realmente top tier Não acho que ele seja Um tier S maravilhoso Porque ele tem condições As condições são Um pouco de RNG aqui E aí você tem que pegar Umas orbs pra ele ficar melhor Ele fica melhor Nos primeiros 7 turnos Então assim O stun dele não é tão maravilhoso Então ele não é Top top tier Mas ele é Cara ele é bom Ele é um bom personagem Muito útil E aí A gente tem as link skills E as categorias É um cara que pode Combinar com vários personagens Sério Tem uma infinidade De opções aqui galera A gente tá aqui No site japonês Que eu gosto muito de olhar Pra gente ver Os melhores personagens As melhores sinergias Pra esse cara Se você não conhece esse site Eu já fiz um vídeo Explicando sobre esse site E outros Os melhores sites de Dokkan Pra você sempre procurar informação Eu vou deixar no card Aqui em cima É um vídeo que eu dou 7 sites ideais Pra você sempre ficar por dentro Inclusive esse daqui Tá bom? E tem links também lá Naquele vídeo Pra você assistir Ok Na maioria dos casos Galera Os personagens Super Saiyajin 3 Vão combinar melhor Com ele Tá bom? Então no topo da lista Você vai ter principalmente Personagem Super Saiyajin 3 O problema é A grande maioria desses caras Não é muito boa Tá? Tem algumas exceções A gente tem esse Goku aqui Que é muito legal Porém Só vai durar um turno E até chegar na forma Super Saiyajin 3 dele Vai demorar bastante Tá bom? Então você nunca vai conseguir Realmente combinar Esse Goku Tech Com esse Goku Eidiel Tá? Então eu nem considero muito Esse cara Esse é um personagem Que você pode até pensar Um pouquinho Mas de novo Não é um personagem ideal Porque ele não é tão forte Assim quanto vários Outros personagens Que você poderia combinar Se a gente passar Dessa primeira fase A gente começa a ver Outras opções Muito legais De personagens Bacanas Pra gente também Combinar com esse cara Tá bom? Tem muito personagem Super Saiyajin Cara Na grande maioria Personagens Super Saiyajin Seja da família do Goku Seja da família do Vegeta Porque aí é Pure Saiyans Tirando Trunks Você começa a encontrar Vários personagens legais Pra você combinar Com o Goku Você nunca vai ter Uma dificuldade alta De achar um parceiro legal Pra Link Skills E isso torna Esse cara muito melhor Porque ele pode participar De muitos times E além disso Ele também participa De várias categorias Você pode montar times Diversos com esse cara Tá? Esse cara Por ele mudar a orb Você pode colocar ali Como floater Esse cara Por dar muito dano E poder causar stun É um cara que você pode Colocar também na rotação principal E aí tem várias opções De aliados Que você pode colocar junto Tá? E eu aqui trouxe Algumas opções galera O fato desse cara ter Tanta opção Também me faz querer Dar algumas ideias Pra vocês A primeira das ideias É combinar esse cara Com o Gokuzinho De GT Esse cara Um dos melhores personagens Do jogo ainda hoje O dano que esse cara Pode dar Até mesmo em partidas longas É muito alto E esse é um cara Pra cima Tá bom? Geralmente Na média Você vai pegar Três orbs coloridas Tá? Na média Duas a três Quatro É Cara Parabéns Conseguir uma proeza Cinco é quase impossível Tá bom? Mas se você coloca ele Com esse cara aqui A probabilidade aumenta Bastante Dos dois caras Usufruirem bastante Um do outro O grande problema É claro Pro Gokuzinho É que ele precisa De outros GT Heroes Pra ficar um pouquinho Mais defensivo Tá? Atacando no mesmo turno Infelizmente O Goku Super Saiyan 3 Não é um GT Hero Tá? Esse é o único Porém De combinar os dois Mas você tem outras opções Se você estiver montando Um time Por exemplo Tech Super Tech Ou então Um time Movie Heroes Você pode muito bem Combinar o seu Goku Com esse cara aqui Esse cara aqui Já tá um pouco antigo Tá na hora Desse cara receber um ZE Quando ele receber um ZE Eu acho que vai ficar Muito bom Tá? Mas esse é um personagem Ainda é muito legal Porque ele tem selamento É um cara muito legal Pra você levar Em Super Battle Road Ou quando você tá Enfrentando um adversário Movie Bosses Quando isso tá acontecendo Cara Ele tem uma redução De dano De 77% Esse cara quase Não leva dano Contra Movie Bosses Tá? Um cara muito, muito bom Que também Muda orb Pra Rainbow Outra ótima opção Pra você combinar Com esse Goku Tá? Eu selecionei obviamente Opções aqui Pra você mudar orb Porque com certeza Essa é uma restrição Muito forte Do Goku Super Saiyan 3 Outra opção É o Goku Tá? LR Ideal Muitos de vocês Já devem ter conseguido Esse cara Esse é um personagem Relativamente bom Ele muda orb Também Eu gosto Bastante desse cara Apesar de que Se ele não pegar Muita orb Ele acaba Realmente levando Bastante dano Você tem que dar Aqui pelo menos Um super ataque Normal Pra ele aumentar A defesa Pra ele não levar Tanto dano Mas ainda assim É um cara Que vai ter Uma sinergia Ok Com o Goku De categoria Dependendo Esse cara Combinado Coloridas Dele Aqui é a lista Dependendo Do que você Fizer Ele pode Dar mais dano Que o Goku Também Com certeza Mas esse Goku Também pode Pegar Mais do que 3 orbes Coloridas E o dano Dele vai Ser também Muito mais alto Tá bom Então Na média Galera Esse é um cara Que tá em top 15 Fácil Tá Pro primeiro turno De uma partida Pra batalhas Mais longas Infelizmente Ele acaba Perdendo Bastante espaço Se a gente Fizer inclusive Essa ordem Aqui por ataque No turno 9 Putz Esse cara Vai cair Lá pra baixo Ele vai ficar Cadê Não consigo nem Achar esse cara Direito Tá aqui 58ª Posição Ele vai ficar Lá embaixo Realmente Também Com por exemplo O Godita Super Saiyan 4 Que também Acaba perdendo Acho que o dano Efetivo dele Se não me engano Fica aqui Com 4.300.000 De dano potencial Mas de qualquer forma Galera Ainda é um personagem Muito bom No Hidden Potential Lembra Tenta focar ali Num combo Você pode colocar crítico Se você quiser também Mas é realmente Um personagem Que vai aí Se destacar muito mais Numas partidas Mais curtas Ok Então é isso galera Esse aqui Esse aqui foi a análise Rápida desse personagem Tô muito animado De trazer conteúdo Pra vocês Com esse cara Então aguardem aí Provavelmente no final de semana Eu trago já algum Algum vídeo com esse cara Tô ainda fazendo o Easy A dele Agora Tá bom Então se você gostou Desse vídeo Deixa aquele seu joinha gostoso E comenta aqui embaixo As suas impressões iniciais Sobre esse cara E também Se você tiver dúvidas Sobre qual time Você pode montar Pra conseguir as medalhas dele Coloca aí embaixo também A gente pode se ajudar Com certeza Beleza? A gente se vê Então na próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho